E aí pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de plantas premium no Plants vs Zombies 2 No vídeo de hoje, nós vamos comprar a Fugaiz Acho que esse é o nome da planta, depois eu vou conferir ali, enfim Se você quiser ver as outras plantas premium que eu já comprei, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Vamos lá, eu acho que é Fugaiz o nome, vamos ver aqui Plantas, é, Fugaiz, eu acho que ela é de explosão, eu acho Então já que está tendo uma arena de explosão, no dia que eu estou gravando aqui, a gente pode usar uma arena ali para ver como é que é, beleza? É uma planta que eu já conheço, mas digamos que eu não entendi 100% dela ainda, a gente vai entender no vídeo de hoje, beleza? Vamos lá, as Fugaiz explodem com contato e podem trocar de lugar com outras plantas que estejam em perigo, certo? Eu vou então comprar aqui, beleza? E já já eu volto Bom galera, estamos aqui de volta, valeu por comprar Fugaiz As plantas compradas podem ser resgatadas por qualquer um dos seus perfis adicionais, beleza? Vamos ver até onde dá para melhorar ela, né? Vamos vir aqui E ela está aqui Fugaiz, custando 50, vamos evoluir, depois a gente vê Na verdade vamos falar dos números e a gente vai falando conforme vamos evoluindo, né? Melhor Realmente ela é da classe de explosão, certo? Custa 50 de sóis na fase 1 Recarga de 20 segundos, uma recarga alta, certo? 300 de resistência, 1800 de dano Tempo de recarga 10, talvez é pela armar Que ela tem um tempo para armar, se eu não me engano, enfim O alcance é no toque Você pode trocar ela com outra planta Então você toca na outra planta junto com ela E elas trocam de lugar, né? E com a bombardeamento em campo O tempo de recarga é rapidinho Beleza? Então vamos evoluir para o próximo nível Aqui a recarga diminuiu A resistência aumentou e o dano também No próximo nível a resistência vai aumentar O dano também e a recarga vai diminuir Beleza? Dá para melhorar de novo Na fase 4 ela vai para 450 de resistência A recarga vai diminuir, a recarga Para você conseguir colocar ela em campo, né? E o dano vai aumentar de novo Vamos ver Dá para evoluir de novo O custo, olha só, vai para 25 de custo, velho É muito barato 25 de custo Eu meio que fiquei impressionado com o custo dela já de 50 Agora foi para 25 na fase 4 Resistência vai para 550, ganha 100 de resistência, né? E o tempo de recarga pela arma, pelo que eu vi é isso Ela vai diminuir também, vamos ver E dá para melhorar de novo Que isso, hein? No caso, a resistência vai aumentar A recarga vai diminuir e o dano vai aumentar Acho que agora já deu, né? É, quase eu consegui de novo, hein? Ô louco Então, fase 6 fica com esses números Com a bombardeamenta É 5 segundos de tempo de recarga Vamos ler aqui As fugaízes explodem com o contato E podem trocar de lugar com outras plantas Que estejam em perigo especial Toque na fugaiz e depois em outra planta Para trocá-las de lugar, certo? As outras plantas prepararam uma grande festa surpresa Para a fugaiz semana passada Mas ela fez o que faz de melhor E de repente se tornou Uma festa surpresa para eles É porque ela trocou de lugar com eles Tocando de lugar com eles Ela descobriu que tinha uma festa surpresa para ela Então já não era surpresa mais Se tornou uma surpresa para eles Porque... Obrigado É isso aí Vamos lá então Vou fazer aqui uma partida Vamos usar na arena também, beleza? Mas depois Já já eu volto Bom, galera, estou aqui de volta Estou na fase 18 Do primeiro mundo, né? E no caso Está aqui ela Eu peguei o lírio também, enfim Mas eu peguei ela e a menta dela aqui Sendo como principal, né? Vamos ver se a gente entende melhor Não dá para eu plantar antes Olha só Então isso já é ruim, né? Brincadeira Mas vamos nessa Ela arma com 8 segundos, hein? Por aí Vamos ver Dá para eu trocar com outra planta de lugar Então se eu colocar Vamos supor A vinha aqui E colocar ela aqui Eu pego ela e Clico na vinha É isso? Não? Eu sei lá Mas a gente vai entender Ô filho, você vai morrer, tá? Eu não entendi ainda Mas pera Ó Tá, ela não está armada ainda, né? Não está armada Se eu tentar pegar para trocar Não dá Armou Ué Será que a vinha não permite? Eu não peguei nenhuma planta Para a gente Testar melhor, né? Eu também Cabeça de bague mesmo Vamos ver se dá para trocar Uma por outra Ah, dá, ó Viu? É que a vinha é danada Ih, vai ficar se trocando até amanhã Eu peguei a vinha A vinha não consegue ser trocada? Acho que é isso que Que dá para entender aqui Mas, ó Ela troca, tá vendo? Enfim Se eu colocá-la aqui Para ela se transformar Precisa de De um tempinho, né? Espera aí que eu estou aprendendo A usar ela Eu vou Deixar essa daqui Aqui mesmo Se eu usar o adubo Vamos ver, acontece Por enquanto nada Enfim Ela ficou um tempinho ali Mas depois parou Tá, eu quero ver ali em cima Essa daqui Vamos ficar prestando atenção Nessa daqui Vamos ver Ah lá, ó Viu? Ela se transformou Numa planta de explosão Aleatória É isso que eu queria ver Então eu tenho que esperar Ela armar Não é isso? Para ela se transformar Vamos ver De novo Ah lá, ó Viu? Agora foi cereja Bom, ó Que interessante Então eu tenho que esperar Realmente Ela ficar grande Assim Ela estando grande Eu posso trocar Só que eu não posso Trocar com a vinha Porque a vinha Não sei porquê A vinha é danada Ah Vou deixar uma aqui Se eu usar a menta Eu acabo Não deixando Eu fazer o que eu queria Enfim Mas ela recarga mais rápido Ela faz isso aqui Mais rápido Certo? Eu vou fazer outro deck Daqui a pouco Com plantas Que dá para eu trocar Por ela aqui Que vai ser melhor Enfim Eu não sabia Que a vinha Não dava para trocar Ó Vamos ver Fiquem olhando Espera aí Pronto Ó Vamos ver Vai se transformar Pou Batatamina Comum E é daqui Vamos ver Tira o vão Então ela se transforma Em qualquer uma Das plantas explosivas Talvez até Na própria vinha explosiva Vamos fazer aqui Vamos acelerar O tempo Para a gente ver O que ela vai se transformar Sumiu Tá Se eu usar a menta O que acontece Vou deixar o zumbi Chegar um pouco perto Ali Aí eu uso a menta O adubo Quer dizer Nossa Ela explodiu Eles Sem ser armada Ela fica explodindo O zumbi Só de encostar Nela Sem ela ser armada E ela continua ali Depois ela se arma E dá para usar de novo Certo Eu vou fazer um deck Aqui ó Com plantas Que dá para eu trocar De posição com ela Porque eu não sei Por que a vinha não dá Talvez pela explosão Da vinha Não sei Enfim Vamos aqui de novo Tô na 18 Do primeiro mundo O Egito antigo Vamos lá Eu vou fazer Sei lá Vou colocar uma Disparervilha Para a gente fazer Umas trocas Para ver melhor Tira isso aqui Coloca Pode ser essa daqui mesmo Ó Então Se eu colocar Vamos supor Uma aqui na frente Beleza Vamos nessa Pode ser até outra Vai que essa aí Morre rapidinho Beleza Aí ó Tá lá na frente Tá correndo perigo Certo Tá lá na frente Meio que correndo perigo Lá Posso trocar aqui Ó Vamos ver Olha lá Posso trocar Mesmo ela não Tando armada Troquei Ela veio para trás E ela foi para frente Já armada Olha que interessante Olha que interessante Então ó Olha só É que a vinha Realmente não dá Para trocar Não sei por que Então eu coloco ela aqui Mesmo ela não Tando armada Eu já posso Clicar nela E Pou Faço a troca E a fugaíza Já volta Tando armada Já Para ser usada Pronta para ser usada Se eu quiser trocar de novo Dá Voltar para cá Ah dá para trocar de novo Posso ficar trocando Igual louco aí Vem para cá Volta para cá Olha que doideira Interessante E ali vai se transformar Numa cereja bomba Então se eu quiser Colocar Sei lá Ela aqui no cantinho Mudar de fileira Pego ela Coloco para cá Troco de fileira Certo Essa é a ideia Da planta As vezes ela se transforma Nos bichos brutos Só que não dá para trocar Pela Pela vinha Infelizmente Enfim Vamos Sei lá Trocar para cá E se eu quiser Colocar ela Tipo Em um campo vazio Não dá Tipo Quer colocar aqui Não vai não Está vendo Tem que ter uma planta lá Para Para dar certo Enquanto ela não estiver armada Eu posso fazer a troca Se eu quiser Mas aqui Meio que não vale a pena Uso o adubo aqui E se eu trocar Por ela mesmo Ah não dá para pegar Quando está com o adubo não Não dá para pegar ela Quando está com o adubo Vem para cá Passa ela para cá Estrategia Estrategia Explode Vem para cá Passa ela para baixo Qual é a estratégia Cabum Agora saquei Como é que ela funciona Eu já conheci essa planta Mas eu não entendi 100% Como é que ela funciona Não Agora eu entendi Deixa eu fazer uma coisa aqui E se eu tiver Olha só Com o adubo ativado Aqui E pedir para trocar Ah não vai não Ah interessante Não dá para trocar Com o adubo ativado Tá Beleza Essa é uma curiosidade Então a gente volta Com ela para cá Beleza Tem aquelas fases De manter Viva as plantas Em perigo Eu não sei Se você colocar Essa planta Vamos supor A planta em perigo Está lá na frente Aí você coloca Essa planta aqui atrás Troca que está lá na frente Eu não sei se O jogo acha Que ela está morta Porque tem aquele chão Quadriculado Que ela tem que ficar em cima Eu não sei Se o chão Volta junto Deveria voltar junto Porque aí Fica mais simples Aquelas fases De manter Viva as plantas Em perigo Você traz elas para trás Para proteger melhor Deixa eu fazer A troca Aqui Vamos ver Tira o vão Batata mina Normal Não veio vim Ainda Que eu posso trocar E destrocar Rapidamente Só para ela ativar Aqui novamente Aí ela fica ativada Ali Tirar isso aqui Para não matar o bicho Vamos ver O que ela vai se transformar Vamos ver É Beleza Eu não sei Eu vou sem certeza Agora Não sei se vale a pena Eu tentar usar ela Na arena Agora não Porque ela é Meia complexa Meia complexa Mas eu vou tentar Vou deixar um monte Dela lá na frente Eu sei que algumas Não vão ativar Mas eu uso a menta Para ela ativar Mais rápido Carregar mais rápido Né Vamos lá E vamos ver No que ela vai se transformar Eu não vi se transformar Em vinha ainda Então acho que ela Não se transforma Em vinha Vamos voltar Vamos na arena Começou um novo Torneio aqui na arena Torneio de adubo Ativado Certo Eu não joguei Esse torneio Aqui no pc Eu joguei no celular Então o deck Que vai estar aqui Vai ser o deck Antigo Se não me engano Agora eu estou usando Um deck de explosão Mesmo comum Até chegar na quarta Vitória Para mim está bom Então vamos lá Fugaiz Ela vem com a do botivado Já né Beleza A menta dela Deixa eu ver A pera judica ajuda Nesse tipo de torneio Eu vou fazer um deck Mais ou menos É só para a gente mesmo Usar a nova planta E vou usar Para fazer sol Bora Então vou fazer Ah não dá para fazer Antes também Tem esse problema Isso aqui é um problema Você não consegue Plantar antes do tempo Enfim Eu vou Plantar Algumas batatas mina Perfeito Perfeito Só algumas E vamos nessa Só para a gente zoar mesmo E para mesmo Se a gente perder Não Faz o sol Quando ela entrar Ela já vai entrar Com o adubo ativado E ela causa aquela explosão Quer ver Com o adubo ativado Quando ela é atingida Por um zumbi Oi Vocês viram aquilo ali? Apareceu uma fugaíza Aqui do nada Não Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Que coisa nova Que eu descobri aqui Olha só Apareceu outra De outro lugar Então ela Ela foge De onde ela está Aqui Apareceu outro Tiruvão aqui embaixo Mano Pera aí Pera aí Não Quero ver agora Quero ver isso aqui Faz ela aqui Aí Subiu uma aqui Explodiu Subiu outra ali Explodiu E voltou para cá Nossa Ela se transforma Em três Eu não sei se Se você aumentar O nível dela Se transforma em mais Mas Vocês viram o que aconteceu Então se eu jogar aqui Ela vai surgir Em outro lugar Vai explodir E vai surgir Em outro lugar Que é lá em cima E explodir de novo Rapaz Interessante Pera aí A gente não deve ganhar aqui Mas beleza A gente está testando No devorador Ela fica viva Surge em outro lugar Surgiu ali Vai surgir em outro lugar Lá em cima E aqui Vai ficar preparada Essa aqui não foi ativada Porque o devorador Mata ela É importante saber isso também O devorador Acaba com ela rapidinho Infelizmente Tá Faz ela Eu posso fazer ela Então aqui atrás Porque ela vai aparecer Lá na frente Quer ver Olha lá Apareceu lá E vai aparecer em outro lugar Também Apareceu lá em cima Então mano Posso fazer um monte Dela aqui atrás Vou usar essa dúvida Pessoal da zoeira Apareceu um monte Dela lá na frente Segura Ô louco mano Então ela é mais foda Do que eu pensei Muito mais foda Do que eu pensei E ela é útil Você pode trocar ela Por outra planta Né não Faz mais uma aqui Será que dá pra ganhar Vamos ver Olha lá Tá lá na frente Explodindo todo mundo Vamos tentar vencer Será que dá Difícil Eu acho que não dá não O cara disparou Mas foi bom Pra gente testar aqui Posso fazer troca aqui Botar ela na frente De novo Colocar uma planta Custo baixo Lá na frente E trocar por ela Que ela vai lá pra frente Explodir Bem interessante galera Quase que te ganhou Faltou menos de 100 mil Enfim Tá aí Fulgaiz nível 6 Então quando você usa O adubo nela Ela abaixa E se transforma Noutra fulgauz Em outra fulgaiz E ela vai pra outro canto Explodir Depois se transforma Em outra Eu não sei se é porque Ela tá no nível 6 Que ela se transforma Duas vezes Se passa eu evoluir Ela se transforma Mais vezes Ou ela sempre é Assim mesmo Porque eu não vi nada No menu dela lá Dizendo o número de vezes Que ela se transforma Quer ver Então se não tem nada escrito É porque ela se transforma Mais ou menos Só daquela vez ali Quer ver Tem nada Tem nada não Tempo de Cara Ela tá vendo Então acho que realmente Ela abaixa Duas vezes Aparece em outro lugar Duas Fulgaiz E volta Pra Pro lugar Onde ela surgiu O inicial Já ativada também Bem interessante Bem interessante Agora a gente sabe Como é que ela funciona Antes de eu ficar Meio perdido Com ela Como é que essa planta Funciona Mas enfim Tá aí Então Fase 6 Custa 25 É bem barato também O problema dela Que é qual? É a recarga Então a recarga É um pouco alta Certo? E pelo que eu vi lá O devorador Acaba com ela Meio que rápido Talvez eu só tive Uma sorte ali O devorador Já tá em cima dela Quando ela foi pra lá Talvez ela ativa Antes dele bater Mas aí No futuro a gente vê isso aí Beleza? Do mais é isso Mais uma planta premium Sobram 6 plantas premium E mais Algumas lá Que tem Que vem Só em certas datas Tem aquele morang É morangranada Não sei Que a gente deve comprar também Então sobraram essas plantas Vou comprar todas essas Tá galera? Só que daqui a um tempinho Beleza? É isso aí Bom Imagina a fase Que eu vou deixar Aquelas plantas ali Essa aqui eu deixei fase 6 Tô imaginando Carnívora aqui Se bem que eu não ganho Muita cópia da carnívora Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo